Diambalo, meu blanco. Eu usava daquilo, que nem os quartos das meninas, nunca entrei. Eu entrei uma vez pra falar com a Rafa Kalima. Por quê? Eu sabia que, tipo, elas no começo quiseram fazer o quarto delas e do moleque, o quarto dos moleques. E aí eu falei, porra, mano, eu não vou entrar no quarto da menina. Vai que a menina tá se trocando lá, não vai achar uma situação legal, entendeu? O que que eu fazia? Eu queria falar com a... Eu não entrava lá. E lá é onde as meninas faziam o jogo delas. Eu falava que nem quando eu brinquei com a Manu, o bagulho da Disney. Cara, eu não falei nada demais. Ela foi muito mais arrogante comigo do que eu com ela. Porque ela virou você, tá na... Ela foi muito mais arrogante. E aí nisso, ela foi pro quarto e começou a chorar lá no quarto. E aí o público aqui fora, porra, é... Nossa, ele é um escroto. Olha como ele falou. Cara, eu tô me pedrada muito mais que isso. Entendeu? E... Isso foi algo que hoje, se eu entrar num reality show... Cara, minha primeira entrevista, eu ficava nervoso. Pô, o cara com o microfone, eu falei, o que que tem que falar? Hoje, mano, pô... Vai ter mais... Eu esqueço que tem câmera, eu bato papo normal, tipo... Então eu acredito que hoje eu tô muito mais bem preparado, talvez, pra participar de um programa. O principal, continuando sendo eu, vou errar. Eu vou falar uma merda uma hora. Vão me cancelar aqui fora. Tranquilo. Só que se alguém se incomodar, ó, pra ele, ó, tô incomodado. Mal aí, desculpa aí. A desculpa é a melhor, pra mim, pedir desculpa... Você saber pedir desculpa, pra mim, às vezes, é muito melhor do que você errar e não... Pra mim, a maior virtude, eu acho, que do ser humano é ele ter humildade pra falar Errei, desculpa. Isso, graças a minha mãe, a educação que eu tenho, eu aprendi isso, entendeu? Você tem um irmão? Fábio, sim, meu irmão. Ele é mais velho ou mais novo que você? Meu irmão é mais velho, tem 30... Calma, eu tenho 29. Ele vai fazer 32. Para fazer os cálculos. É três anos de diferença. Ele tem 31, vai fazer 32. E... Ele é meu irmão totalmente diferente de mim. Ah, é? Meu irmão é tudo zen. Ele é zen? Ele é tranquilão, tipo, muito na paz. Eu acho que ele, num programa, ia virar o melhor amigo da Manu, tipo... Que ele é tranquilão. Ele fala, puta, cara chato, meu irmão, né, Manu? E ele é... Ele é tranquilão. Ele é casado. Ele é totalmente diferente, tipo, nesses negócios. Meu pai fala, nasceu um de um jeito, outro do outro. E... Cara, meu irmão nunca entraria num reality. Ah, é? E meu maior medo quando eu entrei num reality... Joga e joga. Pô, meu irmão trabalha num multinacional. Joga e joga. Tropa do Prio. Sem pensar no que vai fazer, sai fazendo o que vem na mente. Mesmo errado ainda, acerta a raciocínio inteligente. Quem tá de fora não entende. Quem tá dentro também não. Ele chama quase todos os problemas. Ele terceira o seu passeio do paizão babu. Não dá ponto sem não. De quem que eu tô falando é do Mago Prio. É tipo, na hora, você tá lá na festa, fala uma besteira. Fica doidão lá, entendeu? Então eu, adentro, me segurei muito, entendeu? É que hoje em dia também dá muito esse medo, né? Da família que tá lá fora. Porque as pessoas perdem totalmente a noção. Eles começam a atacar a família da pessoa. Quem sofre é eles. A gente não sofre nada. Quem sofre num reality, quando não entram, é a família. Muita gente vem e me pergunta. Que nem você, a gente tá até brincando. Pô, vou me inscrever e tal, tal. Se me perguntarem. Prior, qual os conselhos você dá pra entrar no programa? Seja você. Ok. Se me perguntarem, Prior. Conta um pouco, tipo, como que é o programa. Todo mundo acha que é só uma maravilha. Que vai entrar lá, vai ganhar seguidor, vai sair. E não é assim, não. Por isso que eu fico até meio... Caraca, eu fico às vezes pensando. Caraca, hoje a criançada não quer mais saber de ser jogador de tibol. Hoje a criançada tá muito mais ligada à internet. Quer ser tiktoker. Só que muitas vezes a mãe influencia a criança a fazer isso. E a mãe não sabe que a criança vai perder o que ela não sabe que existe. Que é a privacidade. A criança vai ficar milionária. A gente tá até brincando. Pô, tem muito molequinho que tá milionário por causa de tiktok e essas paradas. Ok, o moleque pode criar um gosto. Mas muitas vezes a criança não sabe nem o que ele tá fazendo. E quando ele vai ver já é tarde. Porque ele já se tornou um moleque fodástico, tipo, no negócio dele. E muitas vezes ele mesmo não quer aquilo. E aí não tem como ele reverter a situação. Eu fui um moleque que eu não entrei no Big Brother pra ter isso. Eu entrei pra ganhar o programa. Foi isso. A partir do momento que eu saí do programa, eu vi que eu... Caraca, eu falei, nossa, mano. Eu perdi minha privacidade, cara. Hoje pra ir no cinema com uma gatinha. Vai alguém pedir pra tirar foto. Aí então... Ixi... É... Às vezes tem... De verdade, às vezes tem menina que eu vou sair pra jantar. Alguma coisa. A menina fala, pô... Porque a maioria das vezes eu falo, pô... É... Vamos na pizzaria. Eu peço uma pizza em casa. Alguma coisa assim. Por que que eu faço isso? Não é que eu tô querendo levar a menina pra minha casa pra... Pra... Transar com ela. Não tem isso. É que eu viro pra menina e falo pra ela, mano... Até porque se for pra transar, a gente vai transar. Se a gente sair pra jantar ou não. Ou... Entendeu? Se ela quiser, entendeu? E... Então, muitas vezes eu viro pra menina e falo, mano... Na real, é que eu não me sinto à vontade. Sério. É muito chato isso. Porque alguém vai tirar uma foto. Do nada já vai começar a chipar. E muitas vezes a menina trabalha num trampo pica. Tipo... A menina é uma puta menina empresária. O caramba. Que ela não pode se expor. E a menina não entende. Entendeu? Aí eu viro e falo, mano... Eu explico. Eu falo, mano... Isso, isso, isso... Por conta disso. Ah, mas eu não tô à vontade de ir na sua casa na primeira vez. Mano... Sei lá, mano... Não sei o que eu faço. Então, tipo... Sei lá. Vamos... Quer que eu vou na sua casa? Vou na sua casa. Não tem problema nenhum. E, mano... É uma merda isso. E uma criancinha que é pequena não sabe disso.